Música Bem, vamos ver com ela que tu é no navio Ok Eu tenho mais níveis que subir, acho que é 6.000 2.000 1.000 1.000 2.000 Eu vou embora. É onde você vive, certo? Eu vivo. Nós vamos parar quando chegamos. Não. Nós estamos na terra agora e... não é ninguém lá mas meu pai. Espero. Você precisa de ele saber o que aconteceu. Bom, agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós encontramos ele e isso é isso? Não se preocupe. Não se preocupe. Sara... Estou fazendo o certo jeito? Ele está! 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 Bem! Acredite! Tchau! Que pedo tartar, co? Que pedo tartar! Que pedo tartar! Não, não. Sara! Eu fui para o Falsi, esperava que ela ajudasse, mas eu estava muito tarde. Eu sabia que você era difícil, mas... Isso foi um... Descubra para ela, nós vamos sair. Sim, sim... A pesca o Falsi, certo? Essa é a nossa chance. Não deixe o Falsi escapar. Quem vai? Eu vou manter minha promissão. Eu vou falar sobremar o Falsi que vai aparecer no swiss? Sam, esse eu pior拿 Garda e o Falsi pisar, até kotor esperando ver? Bom... Ele a Pro nerd. Tchau, tchau. I thought you had some way in mind, the way you took off. I followed the smell. What? Smells nice. All nature-y. Just smells damp. And I think something bit me. Hide! The closest city that way is Palompola. That is not good. I wonder if those two are caught in the net. What do we do? What do we do? Right now, what can we do? Right, no choice. We run the other way. Which would be to Nautilus. A partir do avião... ...como que o avião... ...como que o avião... ...como que o avião... ...que eu ainda estava lá... ...se querendo chegar ao Nautilus... ...nos corrigo por aqui. ...como que eu vou melhorar... ...como que as armas... ...como que eu não queria ver... ...como que eu vou melhorar as habilidades... ...pero eu preciso... ...como melhorar um pouco... ...os objetos... ...como que eu vou acabar... ...como que ele seja... ...como que ele... ...se mistura... ...se mistura... ...como que éramos os nossos alivios... ...es que éramos os seus billionaire... ...aímos os nossos alivios... ...QUé éramos os seus... ... Tchau. 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 É negra também. Tchau. Eu tenho um garoto pequeno. Oh, então você está casado? Eu... eu estava, sim. É negro também. Vamos te levar a casa. O seu filho te conhece. Vamos, vamos fazer. É muito tarde. É a coisa do Lissi? Como você... Você pode ser um Lissi. Mas você ainda é um pai. Você está certo. Então... Qual é o nome dele? Não quero ser um Lissi. Não quero ser um Lissi. Não quero ser um Lissi. Bem... Nunca vai acontecer. Você sabe? Você sabe? Você tem o Lissi. Você tem o Lissi. Você tem o Lissi. Então, aqui é o que deseava. Eu deseava que você se despegue. Você se despegue como ela mesma. Não quero ser um Lissi. É um Lissi. O que foi, pai? Esse é meu pequeno segredo. Saz? Você está bem? Oh, sim. Eu não tenho limos. Eu não tenho limos. Eu não tenho limos. Eu sei que alguém gostaria de ver tudo isso. Eu vou fazer tudo isso. O King é bom, Pops. Boa noite, cara! Sam! Oh, não! O que é isso? Bem útil! Ah, para você! Ah, para você! Vamos lá! 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 1, 2, 2, 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou lá. Amém. Amém. Adiós. 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 Oh... ... ... ... ... ... Ah, eu vou só ir lá para um pouco. Ser made a lacie, não é fácil. Eu quero dizer, olha, eu sou meio que preocupada, mas mesmo se nós não sabemos o que vai acontecer, nós temos que manter nossos sonhos vivos, ter algo que me esperávamos, sabe? O próximo stop é Nautilus, cidade dos sonhos. Ele. Ele. O que? Sass? Vou recoger o negro por chino O que é? Você sabe, você não pode controlar quem a fã se escolhe para um foco. Meu filho, Dodge. O que? Ele foi escolhido. Ele é em la C. Ele disse que queria ver a fã se. Então, ele levou para ir para uma turma da planta de Uridei Gorge. Eu pensei que ia surpreender ele com uma chica de chocobo para levar a casa, mas... A medida que eu me tornei... ...in a planta de energia que ele foi. Dodge! Dodge, sai daqui! Dodge! Eu sei que você está aqui. Dodge! Onde você está? Diga algo! Dodge! Ei... O que está acontecendo? Dodge! Pai... Tudo bem. Você está bem? Você não está hurt, não? Você? O que é isso? Aparentemente... Os Pulsos de C. Os Pulsos de C. Os Pulsos de C. Ele é um heró. Ele é um heró. Mas onde o Pulsos de C. Ele... ... 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